Música Que tal relembrar como foram os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas? Os atletas de diferentes etnias falam sobre as práticas esportivas nas aldeias e as apresentações do evento em Palmas. Música Música O esporte, como no não índio, ele traz muito benefício como afastado dos maus caminhos, como bebida, droga, essas coisas. O esporte na nossa aldeia é bom nesse ponto. Música Então é uma emoção muito grande pra mim, né, de ver esse encontro, né, desses povos, não só dos povos do Brasil, né. Música Vim pra cá justamente pra conhecer as raízes do meu esporte, né. Vim pra cá pra conhecer assim, o que é a canoagem que eu pratico, como é que é, de onde veio. Então vim justamente pra isso. Essa foi uma experiência fantástica. Música É um evento que nós buscamos também aprender coisas novas pra levar pra dentro de nossa comunidade também. Pra poder fortalecer o esporte, trazer as crianças pra aprender também, né, o valor de celebrar, de praticar as modalidades, né. Não vendo como uma parte competitiva, mas sim de celebrar, né, que é o lema do evento, né. Música 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 Música